Se é louco, tio, se viu como que eu falo, Shazana Gaita, opa, e ae, gos, aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu, e dessa vez, cara, dessa vez, como vocês podem ver pelo título, é algo polêmico, onde vocês pedem bastante, mas, pra você ficar sabendo como que vai funcionar esse sorteio de gift card, você tem que se inscrever no canal, amigo, se você não se inscrever no canal, aí não tem nada, Aí não tem como, aí não dá, como que eu se inscrevo no canal, você desce a telinha aí, vai no botão escrito vermelho, inscreva-se e clica lá, pum, magicamente você vai fazer parte dessa família Agora vamos pro que interessa, que vocês devem estar querendo saber, como que eu participo desse sorteio, e que diabos é gift card, vou explicar pra vocês rapidamente o que que é gift card Simples, é dinheiro na Play Store, pra quem que vai servir esse dinheiro? Pra você comprar gema, entendeu? Comprar gemas, e agora você entendeu, né, pra quem que serve Enfim, vamos pra parte mais interessante, como que faz pra eu participar disso, Sky, meu Deus, eu quero muito ter gemas Calma, eu vou explicar agora como você vai participar Pra isso, você deve me seguir nas redes sociais, que é Instagram e Twitter Feito isso, você vai fazer um desenho Ah, Sky, mas eu não sei desenhar, e agora? Fazendo o desenho, você vai me marcar lá no Twitter, que é Vai Sky OMS, e vai utilizar A hashtag Sky no Clash Beleza? Fazendo isso, eu vou selecionar Os quatro desenhos que eu achar Mais legal, mais engraçado, mais interessante Enfim, não vou muito por Beleza, beleza? Beleza, beleza, o que que eu tô falando? Mas enfim, fazendo isso, esses quatro Desenhos escolhidos por mim Eu vou estar mostrando num próximo vídeo Aonde vocês farão Essa votação, pra ver quem vai Ser o grande ganhador Da gift card E aquele que ganhar, entrará numa carro comigo Aonde eu vou entregar o código E é basicamente isso Acho que, sei que entendendo, né? E fazer um vídeo junto comigo ali Mostrando ali, comprou pra ele comprar os negócios Pra ele ir pro duelo Bom, era basicamente isso Que eu queria explicar pra vocês E eu consegui E agora, vamos pro vídeo Mesmo Quero mostrar algumas coisas aqui pra você Minha evolução E as minhas derrotas Mas eu acho que agora Eu tô conseguindo Montar um deck Bom Ou não Ou não Então se você quer me sugerir Em algum deck Deixe aí nos comentários Um deck E como eu utilizo ele Pra que que ele serve Basicamente isso Me ajuda Muito obrigado E vamos que vamos Eu pensei, galera Em comprar Esse baú epic Mas aí eu falei Ah, que dano Eu vou comprar baú É porque se fosse um baú lendário Eu até comprava Mas Enfim O deck que eu estou Utilizando agora É esse daqui Porque o outro deck Que eu tava usando Que era esse daqui Ele me levou Até 2.200 troféus E de lá, amigo Eu caí, ó Cai muito Aí cheguei a 2.050 Alguma coisa assim Menos Quase saí dessa arena Fiz um outro deck E consegui ganhar Umas quatro partidas E estamos indo bem Mas ainda eu vejo Que ele tem algumas falhas Que é esse deck aqui, mano É esse deck Onde contém Pepona Pepinha Príncipe Bigodão E o dragãozinho Veneno Zap E o Elixir Porque é um deck Que é caro Mas eu acho que dá Pra mudar alguma coisa nele Mas eu não sei o que Então deixa aí nos comentários O que eu posso estar colocando nele Posso estar colocando corredor Ou alguma coisa assim Não sei Não sei o que dá pra pôr nele Mas é um deck Que eu gostei E já vou abrir aqui E vai vir uma lendária Quer ver vir uma lendária? Não veio Mas a esperança É a última que morre Não é mesmo? Bom, eu tô usando gigante Então desculpa Não é mentira Eu vou dar porque Porque né, cara Dinheiro, XP Sempre é bem-vindo Enfim Vamos pra uma partidinha aqui Porque eu preciso subir de troféu E ir pra Arena 8 logo Eu tenho essa semana Pra ir pra Arena 8 ou 9 É o que eu quero É a minha meta E vamos que vamos Ah, o chato desse deck É quando ele não vem Numa rodada boa Que acaba não vindo Principalmente o coletor do Elixir Que é o essencial desse deck No meu ponto de vista E o cara já tá com o que Pra tentar destruir Meu coletor de Elixir Mas não vai conseguir Ou ele vai conseguir Ai meu Deus Ai meu Deus Vou atacar a pepona aqui Ô carinha chato Tá raio Ah, pensei que o raio destruiu Os negocinho não destruiu Essa carta é meio louca Ah não, velho Ah, essas cartas não Olha esse troço aqui Ó, besta X besta X besta Chato pra caramba, velho Ó o dano que ela tá dando Na minha torre Desgraça Não, vamos que vamos Não vamos Pô, mas às vezes Cai uns caras que Por favor, né, mano Eu, infelizmente Eu sou muito leigo Nesse jogo ainda, né Eu sou bem ruim Olha, bem ruim Eu acho que é uma palavra Boa pra mim ainda Eu sou horrível Mas vamos que Ah não, velho Aí Aí É que tá aqui Aí Pelo amor de Deus, mano Aí, ó Não, consegui destruir Tá, mano Aí o cara É que o principal É que eu comecei errado Vai, eu comecei errado Vamos que vamos Vamos virar isso aqui Vamos virar isso aqui Coloca o coletor de lixia aqui O cara provavelmente vai ruxar Nessa parte aqui Pra destruir essa minha torre Ou não Desgraça mesmo Desse cara De cara Mano É cada vez Se eu pegar X besta Eu não vou fazer nada O cara pega X besta O pepão Porque o pepão Vai dar um baque nesse cara Né, meu amigo O pepão Ele vai vir como Pistola, maluco Olha como o pepão vem Olha como o pepão vem Segura meu pepão, amigo Segura Nossa, eu vou dar um ruxo Nesse cara Tão grande agora Que ele vai se assustar Já vou ficar segurando aqui Ah, beleza Quer jogar sujo? Então vamos jogar sujo, amigo Ah, não Furacão, não Calma, calma, calma Calma Não entra Boa Ah, moleque Segura o meu pepão O meu pepão Vamos que vamos O meu pepão Não tem como, mano Ele chega assim, ó Ele pega a espadona dele Assim, ó Ah, levou a torre Uh Me exaltei um pouco aqui Mas faz parte Vamos aqui, vamos Meu elixir Eu vou doar pro cara Porque eu quero XP e dinheiro Quero XP e dinheiro Muito dinheiro E vamos pra próxima batalha aqui Porque essa batalha vai ser épica E com certeza nós vamos ganhar Porque, mano Eu tô Ih, o cara é das peca, mano Mas não tem problema Eu já vou começar colocando elixir Porque é muito bom Pelo menos Aonde eu sempre assisti os vídeos Que eu assisti os caras e falaram Tem coletor de elixir Puxa ele Pra ele coletar elixir Na verdade, pra começar Com vontade de elixir No meu deck Vamos colocar aqui A nossa pepa Ela rushar esse lado E o cara tem que defender aqui E eu posso aproveitar Ou Pra proteger A minha pepona Posso aproveitar Pra pôr um dragão Pra ele destruir Esse mago Fazendo isso aqui Pra esse Beleza Consegui fazer Mais ou menos O que eu queria Não foi bem o que eu queria Mas eu consegui fazer Mais ou menos O que eu queria Eu não sei se vocês entenderam Mas o cara tá feliz Achando que deu alguma coisa Mas mal ele sabe Que isso aqui Não foi nada Ele acha que segura Meu deck Eita Agora azedou Agora azedou De uma maneira Que eu não gostei Vai lá pepinha Vai pepinha Mostra aqui Você veio Beleza O pepinha Ele sempre cuida Das coisas O pepinha Aquela pessoa Que ele Ele cuida Das coisas É Ele cuida Das coisas Vou pôr outro elixir Agora sentamos Pra tipo Não Agora o seu elixir Vai rapidão Enquanto os caras ali Achando que Tá na vantagem Meu amigo Mal sabe Mal sabe Que na verdade Esse partido Já tá ganha Já tá ganha Só tô esperando O momento exato Do momento Entendeu Vamos segurar O elixir aqui agora Vou segurar um pouco Mais de elixir E vamos ver O que ele vai aprontar Vou atacar Minha pepona aqui E vamos ver Qual que vai ser A ideia desse maluco Ele vai ter que Proteger aqui Ele não tem escolha Muito o que fazer O que eu posso fazer É atacar o príncipe Mas eu vou ficar Beleza Ele gastou O que eu tava com medo Agora eu seguro Isso aqui Ó meu amigo Isso aqui Meu amigo Já vou atacar aqui Imaginava Que ele ia fazer isso Ó o que eu faço Aqui já Meu amigo Eu ataquei Raio sem querer Na verdade Sem ver Foi miss click Mas vamos que vamos Cavaleiro E pepinha Enquanto o outro pepão Tá indo lá A gente tá indo aqui Entendeu Ó mudou Mudou o foco Ah não Furacão não Eu não suporto Furacão Mas beleza Eu acho que não vai ser O suficiente Porque eu vou dar Um rush muito forte Nesse cara agora Eu vou ficar segurando O meu high aqui Pra qualquer coisa E eu já vou atacar Ah você já atacou Mais no fundo Foi esperto Foi esperto O que eu vou fazer Botar mais um coletor De elixir Enquanto meu dragão Leva aquela torre Colocando esse coletor De elixir Meu Deus Tô me engasando Tudo aqui Colocando esse coletor Mano Eu já tô com o jogo Praticamente na minha mão Tá ligado O que eu vou fazer Mano Eu vou atacar Uma pepona aqui atrás E o cara vai ter Que se cuidar muito Agora Eu vou atacar Isso aqui Junto com Veneno Pra parar As tropas dele Taca um zap Cavaleiro E a gente ganhou Mano Ele não vai Se levar a minha torre É a realidade Né meu amigo É a realidade Do deck da pepa É assim que funciona Mano É assim que funciona A vida A vida é assim Enfim Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça De se inscrever No canal Meu amiguinho E é isso aí Quer participar Desse sorteio Que eu tô fazendo Já sabe O que deve fazer Volta o vídeo aí Se você não entendeu nada É isso aí Um grande abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui